Estou aqui do plenário da Câmara dos Deputados num momento ímpar. Como todos vocês sabem, amigos, vivemos um estado de exceção. Vivemos um momento em que o Brasil tem a quebra do Estado Democrático de Direito. E aqui surgem propostas esdrúxulas todos os dias. Desde o ano passado estamos nos debatendo em relação à discussão sobre a cobrança da pós-graduação nas universidades públicas brasileiras. A PEC 395, inicialmente, era para cobrar também os cursos estrito-senso, que entraria de vez a mercantilização do ensino superior, do ponto de vista da pós-graduação, nas áreas mais finas do conhecimento em nosso país. Conseguimos, na primeira fase, retirar o estrito-senso. E permaneceu nessa PEC para o segundo turno da votação o lato-senso e a extensão. Ou seja, quebraríamos o capítulo da gratuidade da Constituição Federal. Esse artigo 206 da Constituição, a minha geração, a geração de muitos que nos assistem nesse momento, lutou loucamente para garantir. É a garantia de que o ensino superior no Brasil é público e gratuito. E hoje, se essa PEC 395 quebrasse a gratuidade desse artigo, nós teríamos, semana que vem, possivelmente, aqui, o projeto para quebrar a gratuidade na graduação. Quebrar a gratuidade em outras áreas da educação superior em nosso país. Isso seria um estrago na educação pública e gratuita. Nós reconhecemos que a pós-graduação lato-senso, ela já é cobrada em muitas universidades, através de grupos de pesquisa, de fundações apensas. E que também há casos de judicialização dessas pós-graduação. Ora, vamos buscar outro mecanismo. Vamos fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, mas não vamos abrir a Constituição Federal, porque é como um ferimento. Você fere e as bactérias penetram. Assim seria. Abriríamos a gratuidade na Constituição e logo amanhã, como já diz a senhora Maria Helena, secretária executiva do MEC, que vai mandar um projeto de cobrança de mensalidade nas universidades federais, na semana que vem esse projeto já estaria aqui. Aliás, eu tenho aqui comigo a entrevista dela. Ela foi peripetória ao dizer que essa cobrança aconteceria. Ela disse isso em uma reunião do Proífes e é verdade. Por isso foi uma grande vitória. Me empenhei desde a primeira hora nessa discussão em respeito à NPG, aos pós-graduandos, aos futuros pós-graduandos brasileiros, a todos vocês que querem fazer um curso de extensão, a mim própria, que a política não deixou fazer um curso de pós-graduação, porque isso é manter direitos. Agora vamos derrotar a reforma da Previdência. Firme na luta. Forte abraço. Vive a educação pública e gratuita, que venceu hoje aqui na Câmara dos Deputados.